Passou. O foda é que nós vamos ter que ir pra lá, cara. Nós vamos ter que sair daqui. É, eu acho que na verdade a gente deveria até sair já. É. Tem mais cara nas costas lá, eles vão ter que ir pela ponte. Olha lá, olha lá, olha lá. Na terra. Uh, que balinha.